Um tipo de hormônio que começa a entrar em queda chama-se progesterona. A progesterona é um hormônio que controla o ciclo menstrual e ela é produzida nos nossos ovários. Muitas pessoas não querem muito saber desse assunto que parece assunto de médico, mas na verdade não é médico. Pra gente fazer uso de qualquer tipo de alimento, qualquer tipo que entra realmente pro nosso organismo, a gente precisa entender se esse alimento ou se esse remédio faz bem ou não pra nós. Por quê? Não é só porque é indicado, principalmente a faixa hormonal, quando é remédio, tudo bem. Mas hoje em dia as pessoas são muito ligadas em hormônios sintéticos, gelzinho, cápsula. Gente, existem outras opções. Existem outras opções naturais, mas que muito provavelmente, se você tá sofrendo com os efeitos da menopausa, é porque com certeza essa informação serve pra você, beleza? E ele também, a progesterona, ela é responsável pra controlar o seu ciclo menstrual. Ela também é responsável pela onda de calor, o calorão da menopausa. Quando nós mulheres sentimos aquela onda de calor, é que a sua progesterona, ela está baixando. Variação de humor, né? Aquela coisa, eu vou pular no pescoço de alguém. Sua progesterona tá baixando. Até o final desse vídeo, eu vou falar pra você. Mas nesse exato momento, eu tô falando pra você a função de cada um, tá? Então, você já entendeu que a progesterona é responsável pelo humor, ela é responsável pra controlar o ciclo menstrual, ela é produzida nos nossos ovários, e quando ela tá baixa, o que que acontece? Existe todo um descontrole. Às vezes, a pessoa tá muito sensível, né? Tá muito chorona. Quem aqui de vocês é muito chorona? Quem se identifica? Qualquer coisinha, né? Tá altamente sensível. Se você se identifica com isso, a progesterona realmente está baixa. Segundo, vai vir a testosterona. A testosterona, pros homens, tem que ter uma grande quantidade. Pra nós, as mulheres, é uma pequena quantidade, dá um equilíbrio. Principalmente, a vontade de namorar. Perder a questão do libido, né? Você não tem energia, não tem vontade, né? Tem aquela coisa da apatia. Perder totalmente a vontade. Muitas mulheres me procuram aqui nas redes sociais, dizendo, Júlia, eu não tenho mais vontade, não tenho mais libido, o que que eu faço? E aí, não tem como dar uma consultoria ali em 30 segundos, né? Então, essa informação é uma informação muito mais densa. Até mesmo porque anticoncepcional tira a parte da libido. Alguns remédios antidepressivos também ajudam a baixar a libido. E alguns alimentos, como frituras e outros mais, também ajudam a baixar a libido. O excesso de peso, a obesidade, sedentarismo, também baixa o libido. Então, a testosterona, ela é responsável pela massa muscular. Tem muitas mulheres que estão com muita dificuldade de baixar o peso, baixar a circunferência da cintura, porque faz dieta, faz uma long-carb sensacional, maravilhosa, mas não consegue baixar de peso. Por quê? Porque tem mais gordura no corpo do que massa magra. Então, é importante construir essa massa magra na academia, mas também é importante que o seu corpo esteja na produção certa da testosterona. A parte de emagrecimento. A testosterona é uma das grandes responsáveis para ajudar as mulheres, as pessoas em geral, a emagrecerem. A testosterona também, ela é responsável para produzir no seu corpo uma sensação de mais energia, mais disposição, mais bem-estar e mais vigor. Eu vou te orientar como você deve se inscrever no canal para ser notificada todas as vezes que eu subir um novo vídeo ou estiver aqui ao vivo. Você aperta o vermelhinho e inscreva-se. Em seguida, você vai ver a imagem de um sino. Você clica nesse sino e em seguida você clica em todos. Assim, você será notificado aí no seu celular todas as vezes que eu subir um vídeo ou que eu estiver ao vivo por aqui. E esse é um canal de menopausa 100% natural. Aqui você vai encontrar mais de 800 vídeos ensinando mulheres a viver bem nessa fase da menopausa. No meu celular, eu sou mentora para mulheres no climatério e menopausa.